Olá pessoal que segue o meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades de League of Legends. E hoje veremos o poder absoluto de Aurelion Sol. Essa segunda, dia 26 de abril, falaremos com o dublador de Aurelion Sol, então resolvi fazer um compilado de três vídeos sobre o Aurelion Sol e nos aprofundar mais na sua história e poder narrativo dentro da história de League of Legends. Eu peço que você deixe humildemente o seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer e compartilhe com os amigos. Enfim, bora pro vídeo. Temam, adorem, maravilhem-se. Todas são respostas apropriadas. Dentro da narrativa de League of Legends existem dois momentos, antes de Aurelion Sol e depois. Após a introdução do personagem Aurelion Sol dentro do universo de League of Legends, o universo de Runeterra teve que ser mudado completamente para que tal história grandiosa como de Aurelion Sol pudesse se encaixar no universo de League of Legends. Porque pra quem se lembra da história antiga de League of Legends, tudo era ao redor do Instituto da Guerra, onde existia as lendas que lutavam pelas nações, a Liga das Lendas. O campo de batalha Summoner's Rift ficava entre Noxus e Demacia, um riacho entre os dois países. E a história de todos os campeões eram muito simples. Todos queriam lutar pelas suas nações dentro do Instituto da Guerra em Summoner's Rift, representando a sua nação com os invocadores que davam os poderes aos guerreiros. A história era exatamente isso e apenas isso até o surgimento da ideia de Aurelion Sol, onde eles tiveram que mudar toda a narrativa da história para conseguir introduzir a personalidade egocêntrica de Aurelion Sol. Então todas as histórias, universo expandido, entre outras coisas da lore que você gosta atualmente em League of Legends, veio por causa de Aurelion Sol com a expansão que ele criou para este universo. Então eu digo que aquele trailer do Aurelion Sol que ele explode a estrela, ali é o ponto dele destruindo o velho universo, e criando um novo universo de história para o jogo. Tanto que a primeira linha da narrativa antiga da história de Aurelion Sol deixa bem claro isso, que antigas histórias cairão e novas surgirão. Sob a ameaça de tal presságio tão inflamado, é dito que novos impérios aparecerão, que velhas civilizações cairão e que novas estrelas cairão do céu. Junto com a introdução de Aurelion Sol, veio com ela a maior dúvida que eu tenho dentro da história de League of Legends. Se os Targonianos realmente existem fora de Runeterra. Se foi realmente uma civilização que conseguiu sair de Runeterra. Escute bem o que é dito na história antiga de Aurelion Sol sobre Targon. Ele é forçado a usar seu incrível poder a mando de um império espacial remoto que o enganou e o mantém sob servidão. Em outras palavras, Targon usava Aurelion Sol para conquistar o espaço. Como é dito na lore, Targon era um império espacial. Era algo além de Runeterra. Porém, com as mudanças nas histórias atuais de Aurelion Sol, esse verso não existe mais. Parece que eles retiraram isso. Mas será que ainda os Targonianos estão no espaço? Para entender a magnitude e a complexidade da cultura targoniense, você tem que entender toda a história dos Targonianos. Todo o caminho que a civilização targoniana percorreu para conseguir se comunicar com um forjador de estrelas. Tudo começa em Stahl. Reconhecida por seu domínio de magia elemental, Stahl foi uma das primeiras nações independentes que se uniram ao Império Shurimane. Na verdade, a cultura estalense é muito mais antiga. Grande parte da civilização de Stahl deu origem a Buru, que fica nas Águas de Centina, e a Magnifica Elia, as Ilhas das Bençãos, e também aos Assetas de Targon. Logo, os Shurimanes vieram dos Targonienses. Então, Stahl é o princípio de todas as civilizações que mais se conectaram com a magia e com a complexidade do mundo espiritual e mágico de League of Legends. tendo nessas civilizações magias do espaço como Aspectos, Ascendentes e também magias espectrais como Nagakaburus, por conta da cidade de Buru, cidade de origem da religião e cultura de Nagakaburus. E por fim, também temos a Ilha das Bençãos, onde possuíam o maior conhecimento divino da magia e do mundo espiritual. Tudo parte das civilizações de Stahl. Todos esses acontecimentos que citei. Toda essa bagagem cultural que Targon traz desde o início da civilização dela, deixa a grande possibilidade de sim, dela ter conseguido sair de Runeterra e dominar o espaço como um império espacial. Mas como nas mudanças da história de Targon e de Aurélion Sol não cita mais que Targon é um império espacial, ainda fica difícil saber se realmente isso aconteceu. Se Targon domina as estrelas. O que mais impossibilita os Targonianos de se tornarem grandiosos no espaço são os Eternos. Esses seres divinos do espaço convencer os Targonianos de seguir religiões que tinham em base os Eternos como foco do universo. Então eles acreditam que esses Eternos que se denominam como deuses são realmente isso quando não são. Tanto que foi os Eternos que convenceram Aurélion Sol de ir para Runeterra e também convenceram os Targonianos de capturarem Aurélion Sol. Então se os Targonienses estão ou não no espaço, só os Eternos poderiam dar essa liberdade. mas supondo na possibilidade que os Targonienses foram obrigados ou recomendados pelos Eternos de viajarem conquistar o espaço. Como eles fariam isso? Bem, o inscrito do canal aqui teve uma ideia e uma teoria muito interessante que eu resolvi trazer para vocês. Ele notou algo muito interessante nessa imagem do Aurélion Sol. Um pequeno detalhe que pode ter algo muito superior por trás. Notem esse pequeno furo que Aurélion está dando na realidade. Sim, ele está quebrando a realidade ali. Um poder que Aurélion Sol com certeza teria, pois como conhecemos sobre o universo existem a tal teoria dos buracos de minhoca. Onde você consegue ir de um lado de um universo para o outro através desses buracos de minhoca que dobram a realidade algo completamente capaz para Aurélion Sol. Com isso em mente vamos contextualizar melhor essa ideia do João Marcelo. O inscrito aqui que deu a ideia. Nessa imagem do Aurélion Sol com essa informação que temos eu consigo imaginar que essa montanha onde ela está seria o pico do Monte Targon. Então essa imagem oficial do Lendas de Uniterra é a criação do pico do Monte Targon onde os Targonianos estavam criando o desafio de subir o Monte Targon para se tornar um Aspecto. E ali ele abriu uma abertura para todos os acontecimentos de outras criaturas que puderam vir de outro universo ou seja o que for que exista no pico do Monte Targon que não temos conhecimento ainda. Além disso, esse furo na realidade que Aurélion Sol faz também ajuda os Targonianos na movimentação entre os espaços entre Rune e Terra. Isso explicaria muito bem essas estruturas circulares que existem em vários pontos de Rune e Terra exatamente onde tem as civilizações de Stahl que são a mesma civilização de Targon praticamente. Todas elas estão conectadas de alguma forma. Temos em Targon, em Shurima, em Stahl. Com certeza conseguiríamos ver alguma nas Águas Centina e incrivelmente temos uma na Ilha das Sombras aonde vemos nessa animação do Thresh em apenas um rápido frame todos esses portais circulares em Runeterra são utilizados pelos Targonianos e pelas civilizações descendentes deles. Ou seja, todas as civilizações continuavam conectadas mesmo ainda com culturas diferentes das regiões que elas se habitaram. Então esse pequeno furo da realidade de Aurelion Sol dá a capacidade total dos Targonianos sim explorarem o universo e talvez se tornarem um império espacial. Sim, este foi o lugar onde Targon me atraiu e enganou por servidão. Porém, agora não é o momento de remover erros passados. Aqueles aspectos obsoletos querem que eu cumpra outra violação. No nome deles, claro. E então eu a vejo. A guerreira imbuída deste mundo está sozinha no pico de um dos menores cumes brandindo uma lança de pedra estelar. Ela se proclama Panteon, a fúria beligerante encarnada de Targon. Nesse momento narrativo da história de Aurelion Sol, ele traz uma das maiores teorias que se estendem até hoje. O Senhor do Vazio. Uma teoria que clama por um evento muito similar da ruína que está acontecendo agora com o Rei Destruído Viego. Uma teoria que trouxe muita repercussão para os meus vídeos e também muito conteúdo bem interessante sobre a história do League of Legends. Tudo por conta de uma pequena observação que Aurelion Sol faz sobre uma criatura do vazio. Uma criatura totalmente diferente das outras que em vez de apenas pensar em comer ela tem interesses, tem poder e um poder quase superior do epicentro da corrupção senti uma vontade faminta e indomável e muito distante da irracionalidade e das aberrações das crias do vazio a qual estou acostumado. A ferida pulsante na realidade abre e fecha distorcendo e mudando tudo o que toca. Seja lá o que for que exista do outro lado está rindo. quais serão as magníficas histórias que ainda Aurelion Sol trará com o seu poder e o seu poder narrativo dentro de League of Legends só o tempo dirá. Muito obrigado a você que assistiu até aqui fale nos comentários tudo o que eu comentei aqui no vídeo e dê a sua opinião aí. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o vídeo e veja outros vídeos como esse na lista de top curiosidades e também conta as histórias dos personagens aqui no meu canal. É isso aí de todos os dias às 11 horas da manhã. Tchau galera.